Então, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, as pessoas presentes, as pessoas que estão nos acompanhando pela TVAO. Agradecer imensamente ao gabinete do deputado Marquita pelo convite e, mais uma vez, pela confiança, no sentido de oferecer novamente aos produtores culturais noções básicas de elaboração de projetos culturais, com foco nesse encontro para a Lei Paulo Gustavo, em vigência, sobretudo, até início de novembro. Então, estamos com o calendário bem apertado. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na mesa, aqui ao lado, nós temos o Guto, que vai estar respondendo quem está no chat. Dúvidas sobre questões que a gente for passando aqui nos slides, vocês podem ir perguntando para o Guto. E aí o Guto vai me acionando e a gente vai respondendo. Pode ser, Guto? Combinado? E quem está presente, basta levantar a mão, em algum momento de dúvida, e a gente também vai tirando, tentando responder essas questões. Então, eu sou o Fábio Garcia, historiador. Presidi já o Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis entre os anos de 2016 a 2017. E, atualmente, estou fazendo doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. O que nos traz aqui, então? Então, em primeiro momento, esse desejo de compartilhar uma certa expertise, um certo conhecimento pelas trilhas dos editais públicos. Sobretudo, o edital Elizabeth Anderlin, que foi o que me deu base, talvez, de escrita e pensar mesmo estratégias de como acessar recursos públicos que, por vezes, são tão difíceis. Então, nós temos aí... Coloquei aqui um painel para a gente dos últimos oito editais Elizabeth Anderlin. E aí, só para compartilhar com vocês, são em 2009, eu não participo. Em 2013, eu participei com o projeto, fui aprovado. Em 2014, não participei. Em 2017, não tive projeto aprovado. Coloquei, mas não fui aprovado. E aí, em 2017, eu penso o seguinte, eu tenho que aprender a escrever projetos. Eu tenho que entender como é que se escreve esse negócio, como é que se acessa esse recurso público, porque não pode ser algo tão difícil. E aí comecei a estudar, e em 2019, aprovamos um projeto. Em 2020, gabaritamos. Quando eu digo gabaritamos, é equipe. Então, nós pegamos seis projetos e pegamos um de suplência. Em 2021, foram dois projetos aprovados, um de suplência, e em 2022, um de suplência. Em 2023, ainda não saiu o resultado final, então ainda não coloquei aqui na conta. Então, isso aqui é um pouquinho de projetos que já foram beneficiados com recursos públicos. O álbum de figurinhas dos bens culturais tombados em Santa Catarina, folhas do axé com o inventário. Lá no Cruzeiro Divino, onde as almas vão rezar também o inventário de personalidades negras sepultadas no cemitério do Itacurubim. Triolé a triolé, poemas de Cruz de Souza, vamos ler um projeto também aprovado pelo Elizabeth Anderley, Reúne 20 Poesias do Cruz de Souza. Também na área da publicação de livros João Rosa Júnior, Poeta da Alma. e o quarto encontro afroliterário que ocorreu na cidade de Joaçaba em 2021. No pré-lua está ao mestre com carinho, Aspectos Biográficos do Mestre de Mival, e nós, vovó e os livros, aprovado em 2021. É isso. Então, esses são alguns dos projetos aprovados por meio, sobretudo, do digital Elizabeth Anderley. E, quando eu digo nós, é porque essa prática de replicar, de tentar ensinar os pares a como fazer, a gente acabou criando um grupo, quer dizer, estreitando laços e estabelecendo uma metodologia de escrita de projetos. E é um pouco disso que a gente vai discutir hoje. Então, o público-alvo desse curso é, sobretudo, para indivíduos ou grupos que necessitam do passo a passo inicial na elaboração de projetos em digitais públicos, para os indivíduos ou grupos politicamente minoritários que, historicamente, não acessam os recursos públicos. Claro, para aquelas pessoas que já conheçam, já sabem o passo a passo, já conhecem, já estão com a expertise, ou que já têm um lastro nesses editais, esse curso talvez possa ser óbvio. Pode ser até meio óbvio demais. Mas, para aqueles que talvez não conheçam bem as nomenclaturas, os caminhos de um edital, ele tenha, talvez, a sua serventia. Então, o objetivo geral desse curso é contribuir com a qualificação técnica dos agentes culturais na elaboração de seus projetos voltados a editais públicos. Quando a gente pensa, quem está nos assistindo, não é, Guto? De casa, nessa segunda-feira chuvosa, está pensando, Fábio, mas edital é um bicho de sete cabeças. Só de ler um edital, já dá medo, já embaralha as letras, já não sei mais o que é o quê. Vocês já pegaram o edital da Paulo Gustavo, o artigo 37, para ler? São 67 páginas. É um livro. De edital, isso, para quem não está acostumado, a gente sabe que isso realmente acaba impressionando. Mas, quando a gente vai decompondo, olhando passo a passo, página a página, os elementos que compõem o edital, a gente vê que ele não é esse bicho de sete cabeças. Então, vamos lá. Os editais são muito difíceis? Alguns, sim, realmente são. Alguns são feitos para não funcionar. Mas, outros, eles só são mesmo burocráticos por conta mesmo da legislação, do formato, mas não são difíceis. Eles pedem muitos documentos. Bom, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobretudo, a questão documental, ela está ligada, sobretudo, a um modelo ainda que rege o formato de premiações e editais públicos. Por quê? O que rege ainda no Brasil é a Lei 8666, a lei de contratação entre a esfera pública e a sociedade civil. E aí, nisso, é que às vezes nós temos itens dentro do edital, como prestação de contas, contrapartida social, retenção de imposto de renda, uma série de elementos ali que fazem parte da Lei 8666. Então, acho que sempre cabe ressaltar, né, Guto, a importância de a gente ter uma regulamentação estadual, entende? A Lei Aldeblanc já gerou um precedente positivo nesse sentido. E eu acho que o Estado de Santa Catarina poderia estar discutindo uma legislação própria para regulamentar esses editais de fomento à cultura. os editais usam palavras e expressões que não conhecemos. Então, aí nós entramos no campo cultural. Quando nós entramos no campo cultural, assim como no campo da educação, no campo da política, existem uma nomenclatura, existem palavras próprias desse campo. Então, quem deseja acessar recursos públicos no campo da cultura têm que minimamente conhecer os termos da cultura. Os editais são voltados apenas para quem tem padrinho político. Bom, antigamente era assim, né, Guto? Antes dos grandes editais, você... É, mas a turma mais antiga aí pegou, tá? Quem tinha padrinho político fazia valer mais o seu projeto. hoje não. O modelo que nós temos, a influência de um gestor público, ela é basicamente nula. Claro, sempre há, estamos no Brasil, então, um jeito de fazer a coisa errada sempre existe, mas a gente olha pelo lado certo e, pelo lado certo, as criações das comissões de acompanhamento, comissões de avaliação, independentes, muitas vezes com membros de fora do Estado, com gente reconhecida da área, tem dado uma credibilidade muito grande para esses editais, sobretudo aqui em Santa Catarina. E aí, gente, algo importante aqui para quem está nos assistindo e para quem está aqui presente. Guto, tem alguém no chat aí mandando um oi já ou não? Só um oi, boa noite e tal, boas-vindas. Perfeito. Perguntaram só se o edital em Florianópolis já foi lançado, mas já foi lançado. O edital de Florianópolis a gente não vai entrar porque de Florianópolis o que seria de interesse mais amplo virou premiação, então, como premiação não existe a necessidade de execução de projeto, serão 83 profissionais da cultura que serão premiados sem a necessidade de prestação de contas ou de execução de projetos. E subdividido, agrupados em diversas categorias. Povos originários, dança, teatro, música, design, artes visuais e por aí vai. Então, lembrando o seguinte, quem deseja acessar recursos públicos via edital deve sempre se adiantar aos editais. Esperar um edital abrir para daí começar a pensar no que vou fazer é a pior estratégia. É a pior estratégia. E aí vou dizer para vocês de uma forma muito simples. Por que é a pior estratégia? Porque existe toda uma questão burocrática de documentação, de elaboração mesmo do próprio projeto, da escrita dele. E quanto menos tempo nós temos, maior é a chance de uma coisa dessas aí dar errada. Então, eu sempre aconselho as pessoas ao seguinte, eu quero ser proponente de um projeto cultural. O que eu devo fazer de forma preventiva ou prévia, Fábio? Primeiro, manter em dia os documentos pessoais. RG, CPF e comprovante de endereço. como é que você trava um CPF? Trava um CPF não pagando, por exemplo, imposto de renda. Você trava o seu CPF. Manter em dia as contas bancárias, IPTU, dívidas estaduais. Aquela multa que a pessoa está enrolando no Detran faz tempo, está com recurso e já entrou na dívida e tudo mais. essa dívida de trânsito acaba impossibilitando a retirada da CND estadual e manter em dia arquivos pessoais, o portfólio, fotos, vídeos, depoimentos e demais documentos relativos à prática cultural que a pessoa desenvolve. A pessoa ou o grupo. Então, as políticas públicas, assim como qualquer ação organizada pelo governo, depende da participação da sociedade. Na cultura, não é diferente. Sendo a intenção dos agentes culturais aumentar o comprometimento público para com o setor, é necessário pensar coletivamente. Isso implica em que? Atuar junto aos conselhos, aos fóruns de cultura, participar ou acompanhar a elaboração dos digitais públicos quando abertos ou em sua elaboração. e assim como votar em representantes públicos comprometidos com a área cultural. Porque é isso. Não adianta se a gente não tem um vereador, vereadores, deputados, estaduais, federais, preocupados com o setor cultural, os recursos não virão para esse setor. Irão para outros. então a gestão pública sempre direciona os seus recursos disponíveis para os setores que geram demanda. Se não há demanda, os recursos tendem a diminuir. É assim que funciona, infelizmente. Então vamos lá. Estamos aqui então diante da lei Paulo Gustavo, Santa Catarina D+, Edital 37 de 2023. Nós basicamente vamos falar dele hoje, porque desse e não dos outros artigos ou editais. Porque há outros que são premiações e os demais são para o setor do audiovisual, para a empresa já com registro da Ancine. Então assim, é um público bem específico. Um público que já está acostumado mesmo a elaborar editais, a participar de projetos. Então foge um pouco do nosso sujeito dessa formação. Tá bom? Então o Edital, então gente, o que acontece? O Edital tem 67 páginas, nós não vamos ler ele na íntegra. A Fundação Catarinense de Cultura fará esse serviço. Eles vão fazer uma leitura comentada de todo o Edital. O nosso objetivo aqui então é pegar, pensar aquilo que chama mais atenção, onde a gente geralmente erra mais e discutir um pouco sobre isso. Então, primeiramente, sobre a modalidade desse Edital. Ele vai contemplar três modalidades, eles são chamados de modalidades, que seria experimentação artística, apresentação ou evento cultural e ações de qualificação e formação. Para essas três modalidades, nós teremos dez grandes áreas. Então vamos lá. Arte, tecnologia e cultura digital, arte, cultura e acessibilidade, artes sacras, iconografia, artes visuais e artesanato. tudo isso é uma grande área. Vejam só. Uma outra grande área. Carnaval, circo de lona, itinerantes, artes circenses e palhaçaria. Terceiro grupo. Cultura de pessoas negras, povos quilombolas, de terreiro, de religião de matriz africana, cultura de povos indígenas, cultura de povos ciganos e nômades, cultura de povos de imigração. Quarto grande grupo. Cultura hip-hop, urbana, comunidade de periferia, cultura LGBTQIA+. Cultura popular, tradicional e alimentar, redes, pontões e pontos de cultura. Dança, gestão e produção cultural, economia solidária, economia criativa, técnica, montagem, criação, bastidores e outros. Literatura, livro e leitura. Música, bandas e grupos, bandas marciais e fanfarras, corais e coro. Ópera e musical, orquestras e filarmônicas e outros. Paisagem, patrimônio cultural, desculpa, patrimônio, paisagem cultural, arquivos, bibliotecas e museus, preservação e restauro de acervos e teatro. Então, notem que o grupo é grande. São 11 milhões e 800 mil reais que serão disponibilizados para este edital. Quando a gente pensa no montante, 11 milhões e 800 mil, a gente não está acostumado às vezes com essa cifra para a cultura. Mas quando a gente olha a quantidade de grupos ou nomeados, isso dá uma dimensão da quantidade de fatias que esse bolo vai ser dividido. Então, as premiações não serão tão altas. Então, nós teremos duas classes. Duas classes de participação. A classe 1 e a classe 2 e a classe 2 que é com três ou mais pessoas membros. na classe 1, nós vamos ter lá modalidades. São essas três grandes modalidades. Quais são as modalidades, Fábio? Experimentação artística, apresentação ou eventos culturais e ações de qualificação e formação. Essas três grandes modalidades. Dez áreas culturais. Aí nós vamos ter o grupo de mesorregiões. O que é uma inovação aqui? Em Santa Catarina, nós temos seis mesorregiões. Mesorregião Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte, Planalto e a Oeste. A Serrana e a Oeste. Serrana e Oeste. São seis mesorregiões. Para esse edital, eles agruparam. Então, depois nós vamos ver, tem um outro slide que demonstra isso, mas então eles juntaram Grande Florianópolis e Itajaí, e Vale do Itajaí. Isso é importante entender, porque a gente, estaremos agrupados, digamos, o pessoal de Florianópolis estará agrupado com o pessoal do Vale. O pessoal do Norte vai estar agrupado com o pessoal do Sul. e a mesorregião serrana e será agrupada com a mesorregião do Oeste. Então, mas vejam, nós teremos, para a primeira classe 1, classe 2, 20 mil reais de valor bruto, totalizando 3.940.000 reais em 197 propostas totais, no conjunto total de 197 propostas, sendo que destas, 40 são reservadas para proponentes negros, 40 para proponentes dos povos originários e 117 para ampla concorrência. Da mesma maneira, na classe 2, serão 40 mil reais para cada proponente, totalizando em 7.880.000 em 197 projetos aprovados, 40 para proponentes negros, 40 para proponentes dos povos originários, também totalizando 117 projetos para ampla concorrência. Está bom? Dúvidas? Ressai. Só um pouquinho só. Ressai. Faz a pergunta. A dúvida era assim, quando a gente for fazer o projeto, são duas pessoas que vão poder ser remuneradas ali no projeto? Por exemplo? Isso tem a ver com a composição do proponente. Por exemplo, se o proponente é um coletivo, é uma empresa, é um grupo de teatro, um grupo de dança, se é um grupo, se o CNPJ é do grupo, ele vai para a classe 2. Se a pessoa é física, EI, EREA, aquelas outras modalidades de micro ou pequeno, ou empresa individual, aí é a classe 1. Tem a ver com a... como posso dizer, tem a ver com a condição do proponente? Respondido, Ressai. Só um pouquinho. Espera lá, espera lá. formalmente, nós somos microempreendedor, mas a gente é um grupo, e eu queria remunerar o pessoal que é ministro da oficina, mas eu não posso, só posso remunerar duas pessoas. Aí vem a equipe, aí vem a equipe. Isso tem a ver, isso diz do proponente. Gente, a pergunta da Ressai é bacana. A Ressai pergunta, mas eu tenho mais de, são 10, digamos aí, 12 pessoas na equipe. Mas eu não vou poder remunerar essas pessoas? Vai poder remunerar. Se você, como é MEI, você tem que vir para a classe 1, certo, Ressai? Vai vir para cá. mas isso tem a ver da proponência. Isso quer dizer que o proponente poderá ser, terá que estar na categoria de classe 1. O proponente. Pela tua razão jurídica. Pela tua razão jurídica. Por ser MEI. Se fosse uma empresa de pequeno porte, uma EPP, você poderia ser da classe 2. Tá bom? Mas a gente vai ver esses elementos logo mais aqui quando a gente for analisar os proponentes. Tá bom? Então, uma análise aqui, gente, eu quero salientar para vocês aqui três questões. Período de inscrição, o item 5 e o item 12. Período de inscrição, então, começa do dia 27 do 10, 3, ontem, ontem, até o dia 5 de novembro. Ou seja, esse final de semana, nada de festinha, nada de balada. Esse final de semana é ligar o computador e trabalhar. Ah, Fábio, mas eu queria trabalhar no final de semana, como é que eu faço? Olha, chama um amigo, uma amiga, alguém conhecido, alguém que minimamente entenda digitais, ou seja ali um parceiro para a leitura digital e comece a esboçar o projeto nesse final de semana sem perda de tempo. Dia 5 já é o último dia. Bom, que outro elemento que eu quero destacar para vocês? O item 5. Item 5. Por que o item 5, Fábio? Porque esse digital, tal como Elizabeth Anderling, e talvez tal como o Orde Blanc, não é, Guto? Ele é dividido em duas etapas de admissibilidade, ou seja, uma primeira etapa de admissão ou de habilitação documental do proponente e depois desculpa, da proposta e depois o do proponente que é chamado aqui, período para envio da documentação para habilitação. Isso aqui, tá? O que que é esse documento para habilitação? A gente vai ver lá na frente também depois, mas já adiantando. CNDs, documentos pessoais, documentos de constituição da empresa, da associação. Vai tudo no item 5, tá? Olha, Fábio, eu não sei, minha empresa aqui, minha associação está meio enrolada, não sei se eu já devo, se eu devo fazer pessoa física ou jurídica. Se está enrolado, vai para o físico, gente. Tem feriado 2 de novembro, tem feriado de 15 de novembro, então assim, a repartição pública elas vão estar apoiada de tarefa, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês para a execução do projeto. Então, eles serão projetos que vocês devem desenhar aí o cronograma de execução dele entre até 31 de julho de 2024. Então, no máximo, aí, sete meses, eu diria para vocês, no máximo, seis meses, tá? Porque tem um ponto 13 que acabou entrando aqui, que é a entrega do relatório de execução do projeto. Também tem que ser até o dia 31 de sete. Então, coloca aí, estabeleça um cronograma de trabalho entre janeiro até início, metade de junho. é um bom cronograma de trabalho. E isso já prevendo que você já fez, já realizou todas as, toda a produção cultural, né? Já fez a pré-produção, produziu e vai fazer o relatório final. Então, vamos lá. Das modalidades. agora que eu separei para vocês as três modalidades, tá? Dá para a gente entender um pouco da concepção desse edital. Então, dentro da experimentação artística, é considerado tudo aquilo que, todas as ações de realização de uma experimentação artística que seja inédita e que contemple os aspectos práticos, criativos e reflexivos da arte, assim como os princípios de pesquisa, inovação e ou tecnologia, entendendo-se como inéditas propostas que ainda serão iniciadas ou recortes de pesquisas em processos que não tenham sido vinculadas em nenhuma mídia e nem apresentadas publicamente até a data do edital. Exemplos. Processo criativo de construção de personagem, de composição musical, movimentos e formas de pintura utilizando métodos não convencionais entre outros. Experimentação artística. Vivências. em Santa Catarina nós temos muitos praticantes de capoeira. Então, por exemplo, um projeto de experimentação artística pode ser você adaptar os movimentos da capoeira para a palhaçaria. Mas é um palhaço que ginga, um palhaço que meio que cai, que volta. entende? Então, quer dizer, não são os elementos propriamente ditos da capoeira, mas você bebe lá nela e você agrega a uma outra ação de uma outra área como o circo ou a palhaçaria. Então, é nesse sentido aí que o edital está nos apontando. Se alguém falar ah, Fabio, eu não concordo com o que está dizendo. Bom, não briguem comigo. briguem com quem elaborou, com a comissão que elaborou o edital. Eu só estou... Isso aqui é cópia do edital, tá, gente? Isso aqui é cópia do edital. Está lá no edital para a gente conferir, ler e reler. Apresentação ou evento cultural. Deverá ser realizada no mínimo, olha só, quatro apresentações para diferentes públicos que devem ser gratuitas com duração de no mínimo 45 minutos cada no formato presencial. Muito próximo daquilo que a gente fez ou vivenciou no Audi Blanc. Para quem foi proponente no Audi Blanc, tinha bem esse formato. Você se lembra, Guto? Então, exemplos, shows, concertos, espetáculos, leituras dramáticas, contações de histórias, performances e assemelhamentos e outras diferentes manifestações culturais como bezeduras, saberes populares, culinários, ofícios tradicionais, artesanato, dialetos e línguas locais, eventos culturais. E aí, nos eventos culturais, a realização de, no mínimo, um evento com duração mínima de quatro horas que deverá ser gratuito no formato presencial. Então, pode ser aí uma amostra, pode ser uma festa, um festival, uma feira, exposições e semelhantes. Para quem é do livro, da literatura, deve estar pensando, ah, eu tenho um livro para desengavetar, eu tenho um livro aqui para publicar. Não é nesse edital. Publicação de obra não é nesse edital. Esse edital é para aquilo que já está pronto e eu quero dar publicidade para ele. difusão. É para isso que é esse edital. Então, você vai pegar uma obra pronta e você vai fazer uma contação de história. É formar um público novo. Rodas de conversas. De forma gratuita. Com relatório de presença. Pensando dias e lugares diferentes. Para pessoas diferentes. é isso que o edital está nos aprontando para a apresentação ou eventos culturais. Ações de qualificação e formação. Realização de, no mínimo, quatro ações. Quatro ações de formação. Letra A. As ações deverão ser gratuitas com duração de, no mínimo, 45 minutos cada no formato presencial ou ao vivo. Presencial ao vivo ou transmissão online em tempo real. Com interatividade entre os participantes e ministrantes. Exemplos. Exemplo é esse curso de agora, né, Guto? Esse curso de agora é isso aí, gente. É isso que a gente está fazendo. Transmissão em tempo real. formato presencial ao vivo. Qualificação e formação. Claro que não precisa ser necessariamente de elaboração de projetos, né, gente? Mas pode ser em outras áreas. Pode ser uma formação técnica. Pode ser numa formação de composição de personagem. Elaboração de roteiros. Então, essa ideia mesmo de formar, capacitar, qualificar, qualificação de equipes de espaços culturais, realização de oficinas, cursos, ações educativas, aulas, palestras, processos formativos, programas educativos e semelhantes. Agora, lembrem sempre, né, eu quero, eu quero dar uma aula sobre a formação do boi de mamão em Florianópolis e litoral catarinense. O que eu preciso ter na minha proposta de ação de qualificação e formação? Eu tenho que ter o conteúdo. Qual é o conteúdo da minha aula? Com base em que que eu estou falando? Vou dar um curso de elaboração de projetos culturais, mas com base em que que eu estou, que eu vou administrar essa oficina, essa formação? Powerpoint, material escrito? Então, esse conteúdo formativo já deve estar presente na proposta cultural, quando vocês forem apresentar. Aí, destaquei aqui também a questão dos grupos de mesorregiões. Então, como eu havia dito anteriormente, grupo de mesorregiões é o conjunto formado por duas mesorregiões, segundo o critério populacional e indicador social, o IDS. No caso, para este edital, há três grupos. O grupo 1, formado pelas mesorregiões do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, o grupo 2, formado pelas mesorregiões norte e sul, e o grupo 3, formado pelas mesorregiões serrana e o oeste. É isso que eu estava alertando. Os proponentes dessas mesorregiões terão seus projetos agrupados. Quando a gente fala em Grande Florianópolis, junto com a Vale do Itajaí, é a mesorregião, gente. Mas onde é que eu vou executar a minha ação cultural? É no município. Não é isso? Aí já um primeiro pulo do gato. Geralmente, as bancas de avaliação tendem a conferir um valor a mais para projetos que são executados em municípios com baixo IDH. municípios com baixo IDH. Geralmente, são municípios que ganham atenção nesse tipo de edital público. E o edital traz, lá nos anexos, uma lista de municípios com IDH ou com baixo IDH em desenvolvimento humano. então vale a pena dar uma conferida nesses municípios e analisar a possibilidade de executar o projeto preterido num desses pretendidos, nos projetos pretendidos num desses municípios. categoria de cotas. Bom, o IDH também ele tem, agrega valor a depender do proponente. Então, se o proponente for mulher, pessoal comportador de necessidades especiais, um proponente negro, LGBTQIA+, enfim, existem vários grupos que o IDH seleciona, a pessoa se encaixando num desses grupos tem um valor agregado ao proponente. Então, mas de forma geral, nós temos a categoria de cotas e indutores. Na categoria de cotas, nós temos dois grupos, o grupo de negros e indígenas. E indutores seriam aqueles os elementos que adicionam pontuação extra, além da classificação geral para os grupos específicos. E aí tem a tabela 8 e 9. Então, vejam que ele é um edital com bastante detalhes. Então, tem que imprimir mesmo. A minha dica é imprimam o edital, são 67 páginas. É um investimento que vale a pena, porque às vezes na tela a gente passa depressa, come uma página, pensa que viu, mas não viu. Então, o material impresso ele traz uma outra qualidade de análise. Algo importante a ser destacado, o 2.4 lá do edital. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta cultural para esse edital. diferente do Elizabeth Anderley, onde o Elizabeth Anderley lhe agrega três editais internos e cada proponente pode se candidatar em até dois editais diferentes. E pode ser contemplado em dois editais diferentes. Nesse aqui, não. Um CNPJ, um CPF já fecha o sistema para aquele proponente. E aí, lembrando lá o que a Rissai estava perguntando antes, de quem é classe 1 e quem é classe 2. Então, vamos lá. As inscrições de pessoas físicas, pessoas jurídicas dos tipo EI, EIRELI, IMEI e grupos ou coletivos culturais sem constituição jurídica que não possuem CNPJ concorrerão na classe 1. onde você terá um e dois participantes como oficineiros. É isso que está dizendo aqui. Aí nós temos aqui, agora tem que ver, Rissai, os coletivos, porque no coletivo sem constituição jurídica, ele entra como pessoa física na classe 1, só que você consegue renumerar mais de duas pessoas. Entendeu? E aí tem uma declaração lá no edital voltada especificamente para esse tipo de situação. Mas nos casos da associação não ter um CNPJ. ou seja, pelo que o edital aponta, em vez de você botar no CNPJ MEI, você vai botar o projeto no CPF de um dos membros do coletivo, do grupo. E você vai dizer, olha, esse CPF da pessoa da Maria corresponde a um coletivo de profissionais. Se eu entro como proponente com o meu CPF, eu tenho que arrumar uma outra pessoa para ser o coletivo. A Rissai está perguntando aqui, no caso da Rissai, aqui especificamente, mas é que eu estou entendendo, a Rissai, nossa colega que está presencialmente na LESC, ela será proponente, pessoa física, esquece, a tua MEI. E aí você vai preencher um formulário, uma declaração dizendo que esse CPF se vincula a um coletivo. Perfeito? as inscrições das demais pessoas jurídicas poderão concorrer na classe 2, 3 ou mais participantes, participantes que estão oferecendo a oficina, o curso, a amostra, enfim. 2.5, quando a proponente se tratar de pessoa física, olha lá, gente, haverá retenção sobre o valor total do recurso, ou seja, dos 20 mil, tirem aí mais ou menos 27,5%, já recebe o leão mordendo o negócio, entendeu? Já recebe o bolo mordido pelo leão, já. por isso que eu digo, mas aí alguém que está nos assistindo em casa, temos perguntas aí, Guto? Por isso que eu digo para vocês, gente, por que que tem retenção? Porque o que baseia ainda essas premiações e esses digitais é a lei 8666. Ela que está regulando ainda essa transferência de recurso público. se nós tivéssemos uma legislação específica para o setor cultural que dissesse, olha, uma premiação, entende-se por premiação, por edital cultural, a transferência de recursos públicos sem a necessidade de prestação de contas, de retenção de imposto de renda, tudo certo. Mas como nós não temos uma legislação que aponte para isso, como regra, então, cada composição elas, né? Fábio, o João Mário Filho pediu para dar exemplo de uso dos indutores. Vamos lá, depois a gente tem, acho que tem umas tabelinhas lá no final, o João, e aí a gente responde isso, pode ser? Aquilo que agrega valor a mais, né? a gente já responde isso aí, João, acho que se me falha a memória nas próximas slides aqui, a gente já chega lá. Algo interessante aqui, gente, importante para, da documentação. Quando vocês forem fazer a documentação de vocês e o projeto cultural e tudo mais, o edital ele pede para que todo esse conjunto de informações de documentos seja agrupado em um único documento, PDF ou JPG, tá? Um único documento. Então, vocês vão fazer lá primeiro o quê? Declarações gerais da pessoa física, currículo, portfólio artístico-cultural dos membros, né? do projeto, que vão executar o projeto, sobretudo com destaque para atuação no estado de Santa Catarina, tá? Ó, questão da Rissai lá que a perguntou. Quando se tratar de grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, que não possuam CNPJ, o currículo ou portfólio deverá ser relacionado ao mesmo. Então, o que que esse, do grupo, o que que esse grupo tem feito coletivamente? vai falar, isso mesmo, ela tá perguntando se pode ser, se tem que ser de um ou coletivo, não, ela tá falando do coletivo, tá? O coletivo. Se esse coletivo, ele tem uma constituição, ele tem um corpo, ele tem uma ação, ações, né? Então, é esse coletivo que tu, quer dizer, as ações desse coletivo que você vai estar trazendo no corpo do portfólio, tá? Declaração de sessão de direitos autorais, isso quando a pessoa for trabalhar com entrevistas, documentação que estejam de posse de instituições públicas ou privadas, você tem que dizer que você vai ter acesso àquela documentação ou que a pessoa decidiu participar da ação, né? Ou ceder, por exemplo, numa amostra. Ah, eu quero, por exemplo, a comunidade japonesa em Florianópolis tá fazendo uma exposição de roupas tradicionais do Japão, Imagina aqui que eu queira fazer roupas tradicionais da Jamaica, das Florianópolis. Mas essas roupas estão aonde? Ah, tem um colecionador, tem uma instituição aqui em Santa Catarina que possui esse acervo. Então, mas eu tenho acesso a isso? Não, o cara lá é meu amigo, vai me emprestar. Não, não funciona assim. Ele precisa ter uma declaração de sessão dos direitos autorais. Tá? Vai ceder, vai emprestar. a proposta cultural que deverá ser anexar, a proposta cultural que deverá ser preenchida conforme os anexos 15, 16, 17 ou 18 de acordo com o item 7 desse edital. Enfim, relembrando a importância de ter o edital impresso. e uma canetinha de destaque. A canetinha de destaque vai sinalando. Eu contemplei o anexo 16, 17 e o 18 se for o caso, se for necessário. Declaração étnico-racial quando aplicável. Aí, o Guto, a pergunta do João que está em casa. declaração para fins de indutores classe 1 para 1 e 2 participantes quando aplicável. Os indutores é, sobretudo, para agentes que já trabalham com a cultura, que já têm uma atuação, que fazem parte de grupos que necessitam de um aporte do governo. são elementos que vão agregando, que vão reforçando o papel ou a necessidade de transferência de recurso público para esse tipo de proponente. Declaração para fins de indutores classe 2, 3 ou mais participantes quando aplicável. Anexo 9. Lembrando, então tudo isso aqui, deixa eu voltar para cá, mas aqui podia ser na opção jurídica também, sem problema nenhum. Vocês estão vendo que nós temos uma ordem que vai do A ao G. Quando vocês forem juntar ou salvar esses documentos, salvem lá ponto A, desculpa, A ponto. Declarações Gerais da Pessoa Física. Vocês vão pegar o anexo 1 e vocês vão fazer primeiro isso aqui, A ponto anexo 1. Tal como está aqui no título, vocês vão salvar em uma pastinha específica da lei Paulo Gustavo em casa. Depois vocês vão salvar B ponto currículo artístico do grupo, do grupo, enfim, portfólio cultural. C ponto declaração de cessão de direitos autorais, anexo 3, já está lá no edital. Depois, quando vocês forem entrar lá no iLov PDF, no Small PDF, que são sites gratuitos que a gente combina esses documentos, eles vão ficar nessa ordem aqui. e fica fácil para fazer o checklist, para fazer a checagem, para ver se realmente a gente cumpriu todos esses elementos aqui. Perfeito? Vamos lá, Guto, tem pergunta? Até aqui? Deixa eu fechar, então, pessoa jurídica, daí a gente abre para a pergunta, pode ser? pessoa jurídica, declaração geral da pessoa jurídica, cartão, constituição da associação, é aquele documento, geralmente, que tem ali a constituição da entidade ou da empresa e que consta lá o CNPJ. B, currículo da instituição ou portfólio artístico cultural, com destaque para atuação em Sada de Santa Catarina. Bom, o Fábio Garcia aqui, possui a editora Cruz e Souza. Por vezes, as coisas se confundem. Aquilo que é o Fábio, aquilo que é a editora. Se, porventura, eu vier a colocar um projeto pela editora, o portfólio não é o do Fábio, é o da editora. A editora tem cinco anos de constituição. O Fábio tem vinte e poucos anos de atuação na cultura em Santa Catarina. Então, eu não posso agregar para a editora vinte anos. A editora tem cinco. Então, eu tenho que pegar os cinco anos de lá para cá e trazer isso em ações culturais. Perfeito? declaração de cessão de direitos autorais, mesma coisa. Mesmo sendo uma associação, uma empresa precisa também ter esse tipo de documentação. O preenchimento também da proposta cultural, tal como na pessoa física. Declaração étnico-racial também. Declaração para fim de indutores e também na classe dois, quando aplicável a declaração de indutores. Pergunta Guto. Vou na ordem aqui. Três, quatro? Tem cinco aqui, mas a Gabi Gama gostaria de falar qual é a melhor maneira de apresentar o currículo artístico para o projeto. Vou lendo as outras. Rodrigo Não pode. Rodrigo Cu Carlos Amigo. Você tem um modelo detalhado de planilha orçamentária. Perfeito. E o João Mário, eu como proponente branco, que executo minha proposta com um companheiro negro. Posso usar os indutores. A Camila Rocha perguntou como fica a questão de apresentação de portfólio quando o proponente inscreve um projeto pela primeira vez e está começando agora na área de produção cultural. E a Kátia, ela perguntou a partir da tua fala em relação aos indutores que ela não entendeu se quer dizer que se o proponente é novato como a pergunta da Camila ele não pode então fazer o uso desse recurso. É isso? Essa última aí é um pouco mais complexa. Vamos para os indutores gente. A gente vai fazer o seguinte a gente vai abrir o edital. Tudo que for para responder sobre indutores a gente abre o edital vai ficar mais fácil para a gente responder. A primeira pergunta então, Guto, era... Qual a melhor maneira de apresentar o currículo artístico para o projeto? Bom, a gente vai chegar nessa parte. A ideia era que é detalhado. Esse do Paulo Gustavo está mais... tem mais miudeza, podemos dizer, no edital. Então, a gente leva um tempo maior para decifrar, para entender e ver o melhor caminho de construção de um projeto. Mas a resposta para quem for fazer um portfólio é um portfólio simples, objetivo. E um portfólio que diga realmente da sua atuação naquele setor. Então, se eu sou alguém do teatro, com atuação no teatro, peça, elaboração, roteiro, eu não vou botar um projeto para dança. Dança de rua. Ah, Fábio, mas o teatro e a dança combinam e dá para fazer uma apresentação de rua, de dança. Dá, claro que dá, gente. Não sou doido de falar uma coisa dessa. Mas desde que você traga toda uma concepção do teatro e coloque isso como um espetáculo de rua. A dança como um espetáculo teatral de rua. aí, perfeito. Agora, se a ideia da dança for próprio do campo da dança, dança de salão, e não necessariamente um passo, um zuki, um samba, para quem é mais antigo, uma lambada, e não necessariamente isso está vinculado com o teatro, estão percebendo? Aí você vai fazer um projeto de dança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o importante para o proponente é trazer a sua verdade. No que ele atua? A Rissai, que está aqui presente, eu sei que atua na comunidade japonesa. Temos mais um colega aqui em cima que atua no setor que atua no setor de... cultura? Hip-hop? Hip-hop. Cultura hip-hop. Então, cultura de rua, música, grafite, o b-boy, os quatro elementos do hip-hop. Então, são elementos... Quer dizer, se o proponente trabalha nesse setor do hip-hop, capoeira, o que ele vai colocar um projeto dos povos originários? entendem? Você tem que ter liga. O proponente, ele tem que ter... tem que fazer a coisa redonda. Entrar no setor que ele atua mesmo. Então, a grande questão o nosso... Quem está acompanhando em casa, o Guto, é dizer o seguinte, mais do que a estética do portfólio, é o conteúdo do portfólio. Não se preocupe em fazer um portfólio cheio de arabescos, formas coloridas, gente, isso que menos importa. O que mais importa é você ser objetivo, claro, direto, mas, sobretudo, verdadeiro com a tua proposta de atuação cultural. É isso que faz a diferença. A outra pergunta, Guto? Se tinha um modelo de planilha, de orçamento? Planilha de orçamento, gente, para o Paulo Gustavo, não precisa. Não tem planilha orçamentária. Tem a planilha ali, o cronograma de execução. Pré-execução, execução, pós-execução. Mas planilha orçamentária, pode riscar, até fiz um, botei a planilha lá e fiz um riscão em cima dela. Bem legal, porque nesse edital não tem. Guto, mais uma pergunta? Qual que era? Aí detinha dos indutores, não é? Isso, a outra questão envolve essa questão do portfólio em relação a quem está começando agora. E aí tem um amigo ali, por exemplo, o rapaz é branco, mas vai fazer o projeto junto com o rapaz negro. Aí é que entra o indutor. Vai mostrar que na tua equipe, no teu conjunto de profissionais que estão contigo nessa empreitada, você agrega com um representante dos povos originários, uma pessoa negra, enfim, alguém com necessidades especiais. Então, você agrega na equipe. Agora, o proponente, o proponente é esse proponente, é o que tem. Se o proponente é a pessoa branca, o homem ou a mulher branca, hétero, enfim, digamos assim, é o padrão normativo que a gente entende ou que está colocado na sociedade, é o que há. Agora, vamos ganhar ponto aonde? Vamos ganhar ponto na proposta cultural. Vamos ganhar ponto na proposta cultural. E naquilo, obviamente, no currículo. Currículo, nesse sentido, faz muito, faz diferença. Essa foi uma das perguntas. No caso, a Camila perguntou para quem está começando agora, que ela está escrevendo a primeira vez e não deve ter tantas atividades no currículo. Boa. Camila, eu também, aí vamos lá, no começo, eu apresentei lá diversos projetos que eu consegui aprovar na Elisabeth Anderling. mas ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno em algum momento. A grande questão é a persistência. A gente tem que persistir nesses editais. E não só persistir nos editais, mas persistir na área cultural. porque, vejam, são 11 milhões e 800 mil reais, é um bolo grande, aparentemente, mas são várias pequenas fatias. São vários pequenos grupos, ou grupos denominados. Então a concorrência é muito grande. Um proponente de Florianópolis vai concorrer com o cara de Itajaí, do Vale de Itajaí. Itajaí, Brumenau, pessoal com mais claridade, com bons agentes culturais, gente que já sabe o que faz, que promove muita ação cultural, que escreve. Então, assim, é fácil beliscar um edital desse, uma premiação dessa? Não, gente, não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que procurar sempre a qualificação, e no caso da Camila, é isso, é tentar fazer o projeto o quanto antes, reunir o melhor número de materiais possíveis, e, sobretudo, um projeto original. O que o teu projeto vai agregar para a sociedade? qual é a tua contribuição para a sociedade? Ah, Fábio, a minha contribuição para a sociedade é que eu vou pagar a minha luz, vou pagar a minha água e está tudo certo. Não, isso é uma necessidade pessoal, privada. O que a sociedade está ganhando com essa atuação cultural? Você tem que tentar minimamente dimensionar isso. Guto, temos mais uma questão? O Paulo Gomes perguntou como faço pessoa física e a proposta é uma orquestra com 25 integrantes, o portfólio será da pessoa física, contemplado no histórico a orquestra? No caso, ele vai entrar como pessoa física e o projeto é uma orquestra. Qual é o portfólio que é apresentado? a pergunta nós temos que pedir para ele detalhar melhor isso. O que ele quer com a orquestra? Ele quer fazer uma apresentação? Vamos ver se ele especifica no chat. O que ele vai fazer? Porque assim, vamos pegar o D. Blanc como exemplo. O D. Blanc foi ano passado. Se o ministrante da oficina fosse uma ou duas pessoas, ela estava em uma categoria. O ministrante, quem vai receber por estar apresentando ou oferecendo um produto cultural à sociedade. Era uma categoria. Se fosse mais de três pessoas, a gente entrava em outra categoria. Então, no caso de uma orquestra, me parece, no primeiro momento, que ele entra na classe 2. agora, se a orquestra não possui CNPJ, não possui, não é? Então, é aquela questão lá. Ele não possui CNPJ, ele vai fazer num CPF pessoal, obviamente que é pessoal, num CPF, e vai preencher uma declaração dizendo que aquela ação cultural refere-se a uma ação coletiva, de um coletivo sem CNPJ. Uma pergunta? Pode, claro. Seu nome é? Diz o nome e a pergunta. Oi, eu sou a Yumi. Dentro dessa pergunta, eu só queria esgotar as dúvidas no sentido de, então, a gente faz uma declaração que somos um coletivo dentro de um CPF, e aí, como, e aí, na classe 1, está falando um ou dois participantes, e aí, você tinha comentado um ou dois oficineiros. no caso desse coletivo, se for 10 ou 20 pessoas, como que a gente justifica a remuneração dessas pessoas? Justamente pela declaração de que aquele CPF não diz de uma pessoa, mas diz de um coletivo. A declaração, ela já vai nomear as pessoas, a quantidade, e aí você consegue pagar para essas pessoas. Não, não, não. considerando, a Yumi está perguntando o seguinte, não tem limite, não tem limite desde que você preencha a declaração dizendo que é um coletivo. Se não preencher a declaração, o avaliador vai entender que é uma proposta individual. E aí vai chocar com a tua proposta, porque daí, como é que a pessoa está executando várias coisas se é uma pessoa só que vai receber? Só, Fábio, aproveitando, que o Paulo complementou aqui. Só deixa eu copiar e colar aqui. A orquestra vai fazer oito apresentações. A pessoa física que será o proponente. Tá, então, é isso que eu acabei de responder para a Yumi. Ele assume enquanto organizador do coletivo, e o coletivo vai apresentar essa ação. agora, o Paulo, só tem que lembrar o seguinte, quando você for pessoa física apresentando, você vai entrar na classe 1. 1. Qual é o valor da classe 1? 20 mil reais. Qual é o valor do imposto de renda? 27,5% que vai, que o leão já morde. tem que ver se sobra 14 mil. Como viabilizar oito apresentações com 14 mil. Tá, gente? É nessas horas que a gente tem que sentar e falar, opa, enxuga. Enxuga, o digital está falando em quatro apresentações, por que eu vou fazer oito? Entendeu, gente? Quatro já vai ser difícil. É, quatro já é difícil. E olha, eu acho que eu votaria lá e tentaria ainda apresentar, quer ver, eu estou aqui no set, né? Eu ainda tentaria fazer ajuste, ô Paulo, para você cair nisso aqui, quer ver? Ó, apresentação ou evento cultural, que é isso aqui que a gente está falando, certo? Ô Paulo, tenta encaixar a tua proposta nisso aqui, ó. Evento cultural, pelo menos um evento cultural, com a duração de no mínimo quatro horas, que deverá ser gratuito no formato presencial. Uma orquestra quatro horas? É possível? Daí já não sei. Tá? Daí vai. É, é um evento. Mas o que tem nesse evento? Vai ter alguém falando, haverá alguma coisa. Como é que ele preenche esse espaço de esse tempo de quatro horas? Com o quê? pagando quem? Pagando quem? A não ser que ele mencione que uma parte vai ser feita de forma voluntária, que é uma contrapartida. mas vejam, por isso que é importante a gente analisar bem o edital, tá gente? Porque às vezes a gente tem uma ideia mais ampla e quando a gente vai pegar essa ideia ampla com o recurso e com o tempo que eu tenho para executar, a coisa não bate. Então é melhor às vezes fazer menos. O edital está dizendo que são quatro apresentações no mínimo, então pronto, faz quatro. Já facilita um monte. Até porque só sobrou 14 mil, não é muita coisa. Vamos lá. Tem mais perguntas aí, Guto? Daí a gente segue aqui. Bom, só pergunta se o portfólio, a Kátia pergunta se o portfólio deve ser todo com comprovações. É. É o portfólio com comprovação. Você vai colocar realização da feira de Natal. Então vai ter um título, feira de Natal, e você vai botar as fotos da feira de Natal. Ah, o grupo participou da apresentação do dia das crianças do Morro da Caixa. Tem que ter lá as fotos da apresentação do Morro da Caixa, se saiu. uma nota no jornal, faz um print, bota embaixo. É assim que funciona o portfólio. Tá bom, gente? Vamos lá. Daqui a pouco a gente abre para mais perguntas. Lembrando que a gente tem que ir lá para os indutores ainda. Então, das propostas culturais, sete pontos. O edital vai detalhando, tá, gente? Então, o que é necessário ter na experimentação, nos eventos e na formação? Eles vão repetindo algumas coisas, tá? Mas eles detalham bem isso. Eu acabei trazendo aqui para a gente apenas a experimentação artística. que tem um ou outro elemento diferente. Os demais são basicamente iguais, mas é importante depois que o proponente analise bem qual é a sua modalidade e o que que pede nessa modalidade. Mas, de forma geral, o que todos estão pedindo. Identificação da proposta. Título da proposta de experimentação. Nome do proponente e classe escolhida. Vamos lá. Títulos da proposta. Exposição de roupas de praticantes do hip-hop. Tá? Bem ruim, essa é a minha ideia, né? Não vai passar nunca. Nome do proponente. Qualquer o que tu quiser. Cidade Invisíveis. Ótimo. Classe escolhida. Será uma pessoa que vai, uma ou duas pessoas que vão ministrar ou mais de três? Mais de três. Então, será a classe dois. Depois, objeto da proposta. Escrever a concepção geral da pesquisa e experimentação. Pessoal, aqui é que a gente começa a se atrapalhar. Tá? Objeto. Quantos verbos eu tenho numa ação de um projeto, de um objeto? Objeto geral. Objetivo geral. Quantos verbos eu trago? Um, dois, três. Um verbo. Um verbo. Só tenho uma ação. O que que eu vou fazer? Eu só vou fazer uma coisa. ou eu vou apresentar, tá? Ou eu vou encenar, ou eu vou ministrar. Estão percebendo? Tá? Eu vou realizar uma amostra, realizar. Tá? É isso. É uma única ação. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero imprimir o livro e vou fazer contação de história. Não, tu não vai imprimir o livro e vai fazer a contação de história. Tu vai fazer a contação de história. e aí, nas tuas contas financeiras, você vai incluir que, como pré, uma pré-ação da tua contação de história é impressão do material. Mas a impressão do material não é a tua ação. A tua ação é uma contação de história. E por que a gente está dizendo isso? Porque o edital não prevê impressão de material. O edital prevê contação, roda de conversa, feiras, formação. Não é isso? Então a gente tem que dar uma olhadinha. O edital já aponta para a gente, gente, o que a gente tem que fazer. O edital já está dizendo o que a gente tem que fazer. A gente não tem que remar contra. Ah, mas eu falo, mas eu não gosto assim, eu queria fazer diferente. Minha modalidade é mais ampla, é uma outra concepção. Aí a minha dica é o seguinte, ou você pega um recurso próprio e investe na tua ação do jeito que você está achando que tem que ser feito, ou você vai adaptar a tua ação ao edital com o recurso público do jeito que está posto. Não adianta sofrer, porque a coisa não está do jeito que você gostaria que esteja, nesse caso. Integrantes da execução da proposta, currículo, elencar os trabalhadores da cultura que irão integrar a execução da proposta, indicando o nome completo, CPF, RG, atuação na experimentação. E tem um anexo lá, Guto, fala para o pessoal aí. tem anexo de currículo. Precisa inventar currículo? Não. O edital já traz um modelo de currículo. Então, não precisa sair disso aqui. O próprio edital já traz um modelinho para evitar justamente o quê? Que haja disparidade entre os proponentes. porque aí a pessoa é um design, vai contratar um design, a pessoa vai fazer um baita de um portfólio, e aí o outro lá mal sabe mexer no Word ainda, e vai dizer, poxa, mas aí eu vou estar em descompasso, vou estar aqui valendo menos aqui, para a questão estética do portfólio. O edital já prevê o modelinho. Justificativa, a relevância artística e cultural da pesquisa, experimentação e a sua originalidade, ou seja, aquilo que a gente já estava falando. É importante sempre pensar o que é original, o que eu estou agregando, trazendo de novo para o setor cultural que é a minha proposta. No caso desta modalidade, que é a modalidade de experimentação artística, eles pedem referências. Técnicas. Quais são as suas referências, bibliografia, conceitos já utilizados, mas que de repente um cara lá da Alemanha, lá da Holanda, sabe, que está fazendo isso. De onde você está tirando essa sua ideia inovadora para a experimentação artística? As suas referências. É um livro? É uma apresentação? De onde você tirou isso? Estrutura e organização. Identificar a estrutura física, os recursos técnicos e humanos necessários, equipamentos e materiais de apoio que serão utilizados para pesquisa e experimentação. Aqui, no caso, experimentação, mas se fosse um evento e eu falar aqui que eu vou me apresentar com coral, o que eu preciso para esse coral se apresentar? microfones? Haverá uma iluminação especial? Haverá algum elemento de abertura ou de fechamento do palco? Tudo isso tem que ser detalhado. Cronograma, detalhar as etapas da execução da proposta. Um cronograma de um projeto cultural é dividido em quantas partes? Vamos assim, rapidinho, parte pronto. Isso, três partes, sempre três partes, pré-produção, produção e pós-produção. Então, já detalham isso. O que é a pré-produção, gente? Tudo aquilo que antecede a execução. Então, se for necessário treinamento, capacitação, coloca como pré. Se tiver que imprimir alguma coisa, é pré. Se tiver que formar alguém, pré. Se eu tiver que comprar lá latas de spray para fazer uma oficina de grafite, é pré. Tudo isso são os elementos de pré-execução. o que é a minha execução? A minha execução aqui do cronograma, ele tem que bater tal qual o meu objetivo, meu objeto principal. principal. Se eu for ler meu objetivo principal e analisar a minha execução no projeto, eles têm que ser similares ou iguais. Não posso ter lá um objetivo X e o meu produto ser outra coisa. Estimativa de trabalho e renda e efeito multiplicador. apresentar estimativa de custos, lembrando que não há planilha orçamentária. Ah, então aqui eu vou dar um nó na comissão. O cara está lá em casa agora, né? Hein, Guto? O cara está em casa agora, deu até um sorrisão, até sentou mais folgado na cadeira. Falou, aqui que eu pego o pessoal da avaliação. Negativo. O pessoal que trabalha com análise de projetos sabe muito bem quanto custa minimamente cada produto, cada prestador de serviço. Então, não adianta apresentar uma estimativa muito fora da realidade. Não adianta. Porque daí quem for analisar vai dizer, olha, o projeto é bom, mas o cara está pedindo aqui 14 mil reais para dizer que vai contar a história do pica-pau amarelo no meio da rua de forma assim, improvisada em cada cidade. Entende? Aí, 14 mil reais ficam sobrando, sobram nesse projeto. Claro que quem está olhando para a gente agora deve falar assim, Fábio, mas para que alguém vai fazer uma proposta como essa. E aí eu digo para vocês, como avaliador já de projetos. Sim, tem gente que tem a cara de pau de propor coisas assim. E aparece mesmo nos projetos. número de pessoas a serem contratadas, além das já elencadas no item integrantes da execução da proposta, que são os profissionais diretos, mas às vezes você pode estar contratando profissionais indiretos. No caso de uma peça teatral, você pode ter os atores, mas às vezes você vai ter que contratar alguém do som, da iluminação, seu teatro não possua isso. Sonorização, às vezes você vai ter que contratar um fotógrafo. Não fazem parte da ação específica, mas eles estão no entorno da atuação. Pode renumerar o elaborador do projeto? Ele não diz que não. é que você não tem muito dinheiro isso aí. A grande questão é a seguinte, você não tem muito dinheiro. Então, se você for pagar para alguém elaborar projeto, se a pessoa cobrar 10%, 15%, já é muito dentro de um valor não tão alto. Lembrando sempre, para quem está nos assistindo, que eu não cobro e não faço acompanhamento de projetos culturais. eu não faço acompanhamento de projetos culturais. E também não cobro por isso. Aqui não tem uma relação de prestação de serviços. Tem muito mais uma relação voluntária, não é, Guto? Mesmo de contribuir com o campo cultural e fortalecer os pares. mas existem diversas empresas e pessoas que fazem isso profissionalmente. Declarações de sessão de imagem e direitos autorais. Aquilo que a gente já falou. Então, se for utilizar algo, entrevista, áudio, fotos, documentos pessoais ou documentos de instituições que necessitem de uma autorização para exposição, para uma amostra, para uma oficina, precisa ter a declaração dos direitos autorais. Acessibilidade. Estou em todos isso aqui. Descrever quais são as medidas de acessibilidade que serão inseridas na proposta. Haverá um tradutor de libras? Intérprete de libras? Tradutor, intérprete de libras? O local onde será realizada a ação tem acessibilidade? Não adianta, por exemplo, eu pegar um equipamento cultural, pensar o segundo andar desse equipamento se não tem elevador. Já cai por aí. Informações adicionais. Essas não são obrigatórias. Os arquivos devem ser anexados conforme os itens 6.1 1.4 e o 6.1 1.5 que é o que? Que são aquelas informações adicionais. No caso, por exemplo, a editora. A editora tem a Cruz de Souza, tem 5 anos. Mas o Fábio tem 20 anos como produtor cultural. Então, aqui, como informações adicionais, eu posso colocar o portfólio pessoal completo do organizador. Ou, às vezes, o proponente atua em um campo maior da cultura, em diversas frentes da cultura. Para esse digital, ele está pegando, ele está selecionando um desses aspectos. Por exemplo, dança. Mas o cara também trabalha com teatro, com formação. E aí, ele quer mostrar para o avaliador que ele é uma pessoa capacitada, alguém que atua em uma forma mais ampla no setor. E aí, é aqui que entra esse tipo de informação. Pergunta. Tem que ser no microfone por conta da gravação. Boa noite a todas e todos. A questão da acessibilidade é requisito ou é diferenciação? É requisito do editar a acessibilidade ou é obrigatório? Então, isso aí já é inimiga, se não tiver acessibilidade no próximo, é perfeito. Obrigado. A pergunta do colega aqui é bem pertinente, porque diz o seguinte. Bom, vou elaborar o projeto e não botei nada na acessibilidade. Aí você tem lá os critérios. Aí, quando o avaliador for chegar nesse aqui, ele bota zero. Ah, meu querido. Uma briga corrida que está todo mundo se acotovelando para pegar um pedacinho e tu zero num quesito, tu vai lá para baixo. Ayumi, pergunta. Sobre a acessibilidade também, a minha dúvida é, ali está falando que é no mínimo 10%. no caso, eu considero 10% dos 20 mil ou eu já posso considerar os 14.500? Sempre dos 14. É o dinheiro que tu tem. O do leão ninguém mexe. Tá, Ayumi? Oi, Ayumi, o dinheiro do leão ninguém mexe. Aquilo é dele. Mas tu vai calcular em cima dos 14. Tá bom? Contrapartidas sociais. Incluir contrapartidas sociais que a proposta cultural propõe, prevendo a inserção e capilaridade no território catarinense, com o visto de ampliar o acesso ao produto resultante. A proponente deverá cumprir a contrapartida social ao longo da execução da proposta cultural, como também indicar os itens adicionais que pretende realizar. Então, veja só. Deverá cumprir a contrapartida ao longo da execução da proposta cultural. Contrapartida social não é a mesma coisa de ações de continuidade. Que às vezes aparece, por exemplo, no Elizabeth Chandler. Ações de continuidade. Porque ações de continuidade é aquilo que, olha, estou fazendo uma oficina agora. O próximo ano, quando pintar outro edital como esse, assim, assado, eu vou fazer a oficina 2. É uma ação de continuidade. Eu pretendo continuar. A contrapartida aqui, ela tem que ser executada durante a realização da minha ação. Antes ou depois da entrega do relatório final, Fábio? Antes. o relatório final já tem que contemplar a execução da minha contrapartida social. Já tem que mostrar para o avaliador, para a comissão de avaliação, que eu cumpri com uma ação adicional àquilo que eu estou propondo a fazer. por isso, o nosso companheiro que está em casa e da orquestra, vou voltar para ele aí, porque ele queria fazer oito apresentações com 14 mil. Oito apresentações, 25 integrantes. Isso, já ficou apertado. E ele tem que lembrar que ele tem que ir cumprindo uma contrapartida social. entende? Então, assim, menos é mais. Não adianta querer inventar muita coisa. Faça uma coisa menor, significativa, potente, mas menor. Menor. Senão, fica difícil mesmo. Só aproveitando, a Kátia perguntou qual é o percentual de imposto de renda para PJ. não desconta imposto de renda na fonte. O PJ vai descontar depois o imposto de acordo com a modalidade jurídica na qual ela se enquadra. Mas, por exemplo, a PJ vai colocar nos 20 mil. Quanto é que o PJ vai receber? 20 mil. Quanto é que ele vai receber nos 40 mil? 40 mil. Quanto é que depois lá o contador na prestação de contas vai dizer que vai pagar? Aí é o... Se for uma MEI, até um teto, tem um teto de 80, 90, 100 mil aí que a pessoa não precisa pagar. só paga só paga aquela taxa mensal e se ela for em alguma outra modalidade de empresa jurídica, daí vai ser tributada de acordo com esse formato, com a sua característica, com o seu caráter jurídico. tá, gente? Então, bom, voltando, então avançando aqui a ideia da etapa de habilitação. Bom, tudo isso que a gente falou até agora é a primeira etapa. Tudo isso é a primeira etapa. A habilitação do proponente. Agora a gente vai para etapa de habilitação documental. Qual é a diferença? É que antes você colocou a proposta, a equipe, não é isso? Você disse da sua intenção do que fazer. Agora a comissão, os avaliadores vão dizer se o proponente está apto a concorrer. Poderia ser o contrário, não é? Pois é. É. deveria ser o inverso, também acho. Primeiro ver se a pessoa está habilitada. Mas, enfim. Mas, enfim. Coisas aí para quem está assistindo da fundação, não é, Guto? Analisar e propor no outro edital, melhorar isso, também acho. Primeiro ver se a pessoa está habilitada, não é, gente? Para que gastar tempo na pessoa escrevendo tudo, entregando um monte de coisas? Mas, enfim, vamos lá. etapa de habilitação da pessoa física. Aí entra o documento de identificação civil, o CNH, o RG, desde que tenha aí o... se não tiver o CPF, né? No documento, a pessoa tem que agregar também o CPF, tá bom? depois entra a certidão CND federal, a CND estadual, CND municipal, certidão de equitação eleitoral, ah, eu não votei, não estava aqui na cidade e tal. Corre no cartório eleitoral e vai pagar aquela taxinha lá simbólica e regulariza isso quanto antes. porque aqui é a partir do dia 28, né? A partir do dia 28 de novembro, essa etapa de habilitação. Então, dá tempo ainda, se a pessoa não regularizou a questão eleitoral, de se arrumar. número do PIS PASEP e demonstrativo de atendimento aos requisitos para transparências no Estado de Santa Catarina, a DART barra SC transferências, tá? Então, aqui, algum novo também, esse elemento, né? No edital Elizabeth André não existia, para o Paulo Gustavo, eles estão pedindo essa CND demonstrativa de atendimento aos requisitos para transferência. na verdade, é um nada consta, né? Estadual, um segundo nada consta, um pouquinho diferente aí, né? Pode, pode, por favor, já ajuda aqui, nós temos um companheiro aqui que entende bem dessa DART aqui, para elucidar e trazer as diferenças. Para tu gerar a DART, tu tem que ser cadastrado no CIGF, se não me engano, que é o seu termo estadual de cadastramento de empresas que estão aptas a captar recursos do Estado, né? E, por exemplo, um requisito para tu cadastrar no CIGF é ter o... não é o Abitse, é o... Alvará de Funcionamentos. Então, por exemplo, se tu tem uma empresa, um projeto que ele está sem o Alvará, tu já não vai conseguir gerar o DART, tu já cai por terra ali, entendeu? mas aí no PJ também, não é? No PJ também. No dois. É isso aí. É isso aí. Na verdade... Apto para gerar a gestão. Apto para gerar a gestão. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Excelente aí. Então, vejam que nós temos aqui um monstrengo no edital. Tá? Um monstrengo no edital. Vai ter que se cadastrar. É isso que ele está dizendo. Vai ter que cadastrar... Agilizar. Isso aí, gente. Então, entre aí no site. Essa aqui vai ficar a questão que o... O que o... O Fábio aqui vai deixar em questão em aberta para vocês estudarem em casa. Hoje é segunda. Essa semana está longa aí. Ainda tem essa semana para a gente correr atrás desse elemento aqui do demonstrativo de atendimento aos requisitos para transferências no estado de Santa Catarina. Então, olha só. Então, não basta simplesmente estar apto. Tem que se cadastrar para estar apto. Tem que fechar um formulário. No caso, pessoa física. Pessoa empresa. Tem que ter o alvará de funcionamento. Então, já lembrando, quem for colocar a empresa, o CNPJ vai ter que ter alvará. É isso que a gente está entendendo. Pessoa física, obviamente, não haverá necessidade alvará. Mas se tiver algum embrólio com um imóvel, provavelmente vai trancar aqui. mas isso aqui é o elemento novo nos editais que a gente tem visto. Por isso, gente, leiam com muita atenção, com lupa, os editais. Leiam com lupa. isso aqui é etapa de habilitação. Eu tenho que imprimir isso aqui e vir riscando. E vir riscando. Apareceu uma cabeça de bode aqui no negócio. Com essa darte. Essa darte aqui é a cabeça de bode. Me desculpe, o pessoal da FCC, mas não... Não, não... É uma exigência do governo do Estado para qualquer transferência agora. É, mas... Para qualquer coisa. Blanc não precisava. A edital Elizabeth André não precisou. Aqui já apareceu. Então, é da gente correr e ver como é que faz, como é que se cadastra, como é que emite, como é que não emite, para não perder tempo. Isso ainda é na etapa de habilitação. É lá para o dia 28 de novembro. Então tem um certo tempo para correr atrás disso. Pessoa jurídica. Mesma coisa. documentos de constituição da empresa, de acordo com a sua característica, sua razão social. Certidão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, é o CNPJ atualizado. Documento de identificação do representante legal. Certidão de débitos relativos a créditos. Aí é a certidão federal. A certidão estadual. a certidão municipal do proponente, na sede da proponente. Certidão negativa de débitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Certidão negativa de débitos trabalhistas e demonstrativo aí a DART, a nossa DART. Bom... É tudo online também, né? Tudo online. Mas veja só, né? Eu já ficaria meio assim de botar empresa nesse negócio. Já correria para a pessoa física, para o CNPJ. Vamos lá, gente. Nove, quase dez para as nove. Vejam, nós estamos duas horas de forma contínua lendo apenas alguns pontos do edital. Duas horas, basicamente, aqui lendo pequenos pontos, talvez os mais centrais aqui, mas não somente, né? Do edital Paulo Gustavo. Então, a proposta nossa até era fazer um pouco diferente, né, Guto? Tem um momento de escrita e de produção, vamos tentar fazer isso. mas vejam como que este edital ele é detalhoso. E como que a gente precisa se esforçar para entender. Porque, às vezes, tem esses elementos novos no edital. O edital nunca é igual ao outro, né? E devemos nos preparar também, por quê? Para o próximo ano, provavelmente, teremos aí Aldi Blanc também no cenário nacional. Provavelmente, não. teremos, né? É, mas vai que acontece uma hecatombe, né? Então, eu não sei. Eu, na política, eu não digo nunca não dá e vai dar, né? Pode ser que não dê, pode ser que não dê. Política é política, né, Guto? Vamos lá. Temos perguntas, Guto? Não? No momento, não. Então, vamos lá. Quem sabe alguém... Então, rapidamente, gente, vamos passar, então. Ciclo de vida de um projeto, como a gente já bateu várias vezes, pré-produção, produção e pós-produção. São os elementos básicos de a vida do ciclo de um projeto. Ah, só uma pergunta que eu tinha esquecido aqui, o João Mário perguntou sobre restituição, no caso de pessoa física. Contador. Daí, restituição é com contador, porque o contador é que vai dizer se ele terá algo a restituir ou não. há casos que sim, normalmente vem alguma coisa, mas pode ser que, a depender da renda dele, não. Os elementos... Mas daí, essas questões mais técnicas aí é com contador mesmo. Elementos do projeto. Então, a gente viu ali aquilo que o edital está nos pedindo. O Otto Macir Garcia, que tem um livro clássico, Comunicação Improsa Moderna, ele sempre fala para a gente escrever ou se atentar a uma redação clara, com precisão de ideias, uma leitura mais fluida mesmo. Então, destaque aqui para a gente é o objetivo geral, ele é a ação principal do projeto, diz a respeito das metas e os resultados esperados, é aqui que a gente bota apenas um verbo de ação, tá? Tu não vai fazer duas ações, tu vai fazer uma ação só. Pode ter objetivos específicos? Pode. Desde que complementem o objetivo geral e não tragam dúvidas daquilo que você vai fazer. Tá? é importante, por exemplo, diversos municípios de Santa Catarina possuem seus planos municipais de cultura. Dá uma olhadinha no seu município e vê se tem lá um plano municipal, diretrizes, ações a serem executadas e veja se a atuação contempla algum daqueles itens que o plano ou a carta de intenção do município coloca como sendo necessárias para o setor. Isso é importante. Algo bem importante também, geralmente, quem escreve projetos para a cultura são pessoas ligadas à educação, professores, professoras, gestores. e normalmente as pessoas colocam vocabulários do campo da educação. Então, por mais que você esteja fazendo uma ação educativa, não se esqueça que essa ação educativa é no campo da cultura. Então, usem o vocabulário do setor cultural. Aí, justificativa, então, é algo que sempre a gente precisa desenvolver. Lembrando aqui, gente, vou fazer uma justificativa pomposa, cheia de termos inovadores, fazer uma escrita aqui, toda rebuscada. Não. Lembre-se, coloque sempre na posição do avaliador. O avaliador vai estar lendo mais de 20 projetos iguais ao seu. se ele começar a ler um projeto e ele ter que pegar um dicionário para entender o que significa a palavra. Ir no Google para procurar o conceito inovador exclusivo que só você tem. Ele já vai pegar o teu projeto, já bota para o lado e já passa para o próximo. Inevitável isso. Ah, Fábio, mas que qualidade é essa dos avaliadores, então? Não, gente, eu estou dizendo da realidade. Estou dizendo da realidade. A realidade é essa. Então, quanto mais objetivo, de forma clara, direta, sincera for a tua justificativa, maior pontuação terá o teu projeto. Onde é que eu tenho que ser técnico? Onde é que eu tenho que ser mesmo mostrar lá que eu estudei para caramba para fazer aquela coisa daquele jeito? É na proposta cultural. A minha proposta cultural tem que dizer do porquê que eu realmente mereço o recurso público. Então, a proposta, ela não é a justificativa. A justificativa vai dizer qual é o porquê que o Estado vai alocar recurso para essa ação. Qual é a relevância social? A justificativa é a relevância social. Para nós, da comunidade negra, a gente vai dizer o seguinte, olha, essa ação, ela necessita do recurso público porque sem o recurso público não se tem dinheiro para empreender uma formação para produtores do hip-hop, que é uma comunidade, muitas vezes, marginalizada, perseguida, vista como uma classe de pessoas que não se dedicam para a educação. então você vai justificar o recurso público para esse setor. É aqui. Agora, a técnica de pintura do grafite, as cores que vão compondo, o simbolismo disso, a importância disso para a formação do sujeito, tudo isso eu vou botar onde? Lá na minha proposta cultural. aí lá eu vou mostrar o porquê que eu estudei para ser bom, para ser reconhecido nessa área. Local de realização, cidade, o ambiente, ah, eu vou, eu vou, é teatro, nós vamos apresentar em quatro teatros de Santa Catarina. Tens as cartas de anuência? Tens isso? Precisa. Ah, não, mas eu conheço lá o pessoal, falou que está tudo certo. Não, tem que estar por escrito. Período de execução. Isso, já faz um ofício, pega, faz um ofício, remete para a instituição, a instituição assina, dizendo do dia, da hora, do tempo de execução. aí, aqui no local de realização, a gente vai linkar com a nossa acessibilidade. Quando eu for descrever onde vai ser realizado, eu vou dizer que possui lugares para tantas pessoas, que existe, né, meios de acessibilidade, aí não sei, você vai contratar um intérprete de Libras, por aí vai. então aqui uma coisa que vai juntando com a outra, dentro do projeto. Período de execução, né, período de execução engloba todas as fases, a pré-produção, produção e pós-produção, que nesse caso se encerra no prazo máximo no dia 31 de julho. Público-alvo para quem destina essa ação. material de divulgação meios lá no edital tem, eles pedem justamente isso, como é que você vai fazer a comunicação, tá, como é que você vai fazer o plano de distribuição do produto. Planilha orçamentária, pá, não precisa nesse, tira fora, tá, contrapartida, tá, tá ali, né, são ações complementares ao objetivo, ao objeto central. Podem abranger a distribuição gratuita do produto, ação, realização de lives, palestras, contação de histórias, entre outros. Ah, por exemplo, o cara lá da sinfonia, né, pessoa da sinfonia, vai realizar lá as apresentações, não é isso, Goto? O que que pode ser uma contrapartida? Bom, ele pode fazer um grupo menor, não precisa levar a orquestra inteira, ele pode contar, pode fazer uma live contando da constituição do grupo, quais são os desafios de ter um grupo sinfônico em Santa Catarina, tá, adicional, seja uma live, ou ele vai fazer pequenas rodas de conversas, é uma contrapartida, ele pode ainda oferecer um workshop para a iniciação à educação musical, tá, tudo aquilo que agrega à ação, tá, não pode ser uma continuidade da ação, tem que ser sempre algo diferente da ação, a ação de continuidade aqui não entra, o portfólio do proponente e principais membros da equipe, isso a gente já falou, compilação de imagens, depoimentos, certificados, recortes de jornais, links de mídias digitais, entrevistas que comprovam a atuação cultural do proponente e dos membros do projeto. então, tem uma técnica, né, mais da área da administração, pessoal da administração aí tá, tá aqui acompanhando, olha lá, nossa formação, que é o 5W2H, né, que você tem que procurar responder na tua, no teu projeto, a cinco, sete perguntas, por quê, quem, onde, quando, como, o quanto e pra quem, não é isso? Então, tentar responder minimamente essas questões, são as principais, são as questões mais chaves, as mais centrais de um projeto, tá, aí aqui a gente teria, nós temos aqui os erros comuns que desabilitam o proponente nas fases iniciais, é, na nossa outra formação, para o edital Elizabeth Anderley, mencionávamos justamente essa fase aqui, dos erros que desabilitam, e as nossas previsões, não sou nenhum pai de santo, nenhum tarólogo, mas, eu, aventei a possibilidade de termos aí, mais ou menos, 1.500 proponentes para os 151 projetos aprovados, e foi o que aconteceu, né, então, no Anderley, então, no Anderley, 90% dos projetos não foram aprovados, desculpa, não serão contemplados, desculpa, não serão contemplados por uma questão simples de matemática, não tem vaga para todo mundo, mas eu fiz uma conta rápida, e percebi que, em torno de 20% dos proponentes do Elizabeth Anderley atual, foram desabilitados, por falta de uma dessas questões aqui, que é o que? Falta de atenção na leitura do edital, então, sempre reforçando o ideal, fazer uma cópia impressa do edital, destacando os elementos mais importantes, a categoria pretendida, documentos necessários, valor pretendido, e adequação do valor ao objeto principal da ação a ser desenvolvida. A não entrega, isso aqui que desabilita, a não entrega dos documentos básicos solicitados no edital, certidão negativa, de um débito municipal, federal, um CNPJ, apresentação do cartão do CNPJ, projeto feito às pressas, geralmente tem pouca chance de serem selecionados, a utilização de conceitos de outras áreas do conhecimento em detrimento aos conceitos e vocabulário do setor cultural, batemos muito nisso hoje, e não utilização dos modelos disponíveis no edital. Então o edital ele apresenta, ele já dá a régua e o compasso, não precisa sair dele. Por que geralmente as pessoas saem do edital? Porque não leem com atenção o edital. A falta de uma leitura atenta causa esse tipo de situação. Então a estrutura da planilha orçamentária para esse edital noves fora, o anexo sete do Elizabeth Andri também noves fora. E é isso. Então, para quem está escrevendo, relatório de execução do projeto, é isso. Então, nesse edital não há aquelas rúbricas destinadas aos produtos e às pessoas. Você tem um valor geral e você vai fazer a leitura, claro, você pode indicar quanto vai pagar, quanto isso vai gerar de renda para as pessoas, mas ninguém precisa apresentar nota fiscal, por exemplo. Se a pessoa depois quiser apresentar um recibo, é excelente. Recebi de fulano de tal a quantia de tanto pela execução do projeto, pela participação na ação. Um recibo, mas não nota fiscal. Então, em resumo, gente, se a gente fosse enxugar tudo o que a gente falou aqui no slide, é esses pontos aqui. Quem serão os membros da equipe? O que cada um fará na atividade que estou propondo? Quando farei a atividade? Onde ele será executado? Quais são meus objetivos nesse projeto? Como farei para executar a ação proposta? E, por fim, quanto isso irá custar? Uma das características de qualquer projeto diz respeito à sua duração finita. Então, um projeto tem começo, o meio e o fim. Ele vai terminar. Ah, mas a minha formação dos sujeitos do hip hop é uma ação contínua que não se esgota em seis meses e é um projeto para a vida inteira. Ele não é projeto. isso é uma formação de vida, é outra coisa. Para o projeto cultural desses que têm recurso público, ele tem começo, meio e fim. Então, a gente tem uma expectativa, a gente planeja essa nossa estimativa, a gente executa e a gente avalia e apresenta a prestação de contas. É isso. Precisamos apresentar em cronogramas os dados temporais de quando será iniciada e de quando será finalizada a sua implementação, pré-execução e pós. E entre esses dois momentos extremos, há os estagiários intermediários do projeto aprovado. Que é isso, que é o início com situação, planejamento, execução ou produção, monitoramento ou acompanhamento e conclusão do projeto. Monitoramento diz respeito de quem está gerindo, quem está é o proponente, quem está cuidando da ação. Às vezes você tem um proponente, o proponente é aquele que vai realmente ver se está tudo trabalhando no tempo certo, se as pessoas estão cumprindo as etapas acordadas. É o proponente que estabelece comunicação com a comissão de acompanhamento e avaliação. Por exemplo, vai que lá, pelas tantas, um membro da equipe de dança fraturou a perna. Ela precisa ser substituída. quem é que faz essa comunicação com a COA? É o proponente. Está bom? É isso, gente. Então, eu acho que, mais uma vez, o Guto, esse é um curso que a gente tem uma expectativa de fazer ele em dois momentos e a gente acaba esgotando o tempo não conseguindo fazer a segunda etapa. ou seja, a formação para a elaboração de projetos culturais é uma formação que exige, no mínimo, umas três a quatro horas de formação. Fábio, é só te falar assim. Bom, eu venho dessa área também de projetos, trabalhei muito tempo, principalmente com a área do audiovisual, mas tinha editais que eu mandava dez projetos, fazendo parcerias com a minha produtora. hoje não faço mais isso, mas fiz durante muito tempo. Mas, a gente está num momento em que são vários editais acontecendo ao mesmo tempo. Então, as dúvidas são, de maneira geral, muito específicas para cada edital, mas, de maneira geral, a maneira de pensar um projeto é muito similar, independente de qual é o edital. E é isso que, por exemplo, a gente fez uma oficina com o Fábio, da Elizabeth Anderley, agora com foco na LPG, e, de maneira geral, quem participou dos dois processos, por exemplo, nunca fiz nada. Então, a primeira vez mandei para a Elizabeth, agora a segunda vez estou mandando para a LPG. Vai ver que, de maneira geral, é a mesma linha. É a mesma linha. Agora, na LPG do Estado, o que eu queria comentar é que a plataforma é muito intuitiva. Ela facilita para quem está, na minha visão, a gente que já mandou projeto em papel, que já mandou. então, ali ela vai te dizer, opa, calma aí, aqui tem um asterisco, eu não posso esquecer esse campo. Aqui, está aqui o anexo, já está ali em cima dizendo qual é o anexo que eu tenho que pegar. Então, e aonde que eu tenho que inserir, subir, o formato que tem que subir. Então, de maneira geral, o edital é longo, mas, quem quiser passar um olho, assim, não tenho tempo, vou partir para a prática. então, faz, entra no sistema e começa a ir ali. Melhor do que não participar. Para quem está começando agora, eu acho que o ideal é esse processo, não desistir, mandar o projeto. A ideia nunca é desistir, por isso que o curso, ele é justamente para chamar atenção para aqueles elementos que podem estar atravancando, desqualificando o proponente, mas, o proponente tem que saber que é uma briga de foice. são muitos proponentes para pouco recurso. Então, como é que a gente entra nesse salão? Como é que a gente entra nessa briga? É se qualificando. E, minimamente, ler o edital. Porque, por exemplo, a gente já identificou uma cabeça de bode no negócio. Então, não adianta, Guto, eu concordo, assim, que às vezes vou lá e vou fazendo. É, mas se a pessoa não bater o olho primeiro e ver o que precisa ter e para onde vai, ela vai gastar só o tempo. Ah, claro. E é capaz de ser premiada e não ser, nesse caso, porque a documentação é depois. Desqualifica, cai, já cai pela metade, já cai antes de ser premiado. Dá. Dá para ir salvando antes de enviar completamente. Igual o Anderley, não é? Pessoal, dúvidas? O pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui presente, dúvidas? A Yomi, vamos lá. Esses indutores, eles, eles também, por exemplo, só para o proponente que ele vem de municípios com IDH menor do que o 0.7, que está no anexo 13, ou é para projetos que vão ser executados nesses municípios? Vamos lá, os indutores. Vamos lá. Então, além da pontuação acima, o que é a pontuação acima que o digital está descrevendo? que é as ações de qualificação e formação. Isso aqui é para todos, basicamente. Mas a relevância artística, de 1 a 20 pontos. A viabilidade de execução, de 1 a 20 pontos. Objetividade e coerência, de 1 a 20. Acessibilidade, o amigo está perguntando, de 1 a 20 pontos. Se eu zerar aqui, já era. A corda já caiu pelo precipício. Adequação ao público. Então, pensar o público-alvo é muito importante, de 1 a 10 pontos. Contrapartida social, de 1 a 10 pontos. E aí vem o fato dos indutores. Vamos lá. Então, além daquilo lá, agrega ponto extra. o agente cultural, ser agente cultural do gênero feminino, agente cultural negro ou indígena, agente cultural com deficiência, agente cultural pertencente à comunidade LGBTQIA+. Bom, é claro que aqui entra tanto, eu entendo, o proponente como a equipe. Proponente e equipe. Agente cultural residente em município de menor IDH. Então, o menor é 0,7. Daí tem uma tabela dizendo. Então, veja, a Yumi perguntou, se o proponente for de uma comunidade com IDH abaixo, isso tem um valor a mais? Tem. Se ele residir, se a proposta for, também tem, aí ela usa lá em cima os critérios. Yumi, lá em cima daí, daí a gente vai para outra tabela, que é aqui em cima, A relevância, adequação ao público, contrapartida social, é aqui que você vai valorar a execução do seu projeto no município, numa cidade com IDH abaixo. o fato de você ter na equipe agentes com essas características aqui vai agregar ainda ponto. Agente cultural em situação de vulnerabilidade social, como é que eu descrevo isso? Declaração. Às vezes, a pessoa só tem como renda a atividade cultural. Diz que ela consiga provar ou dizer que é isso. Agente cultural pertencente a povos de terreiro, quilombolas, ciganos e nômades. E agente cultural residente município que não aderiu à lei Paulo Gustavo. se o meu município porque, veja, todas as mesorregiões estão contempladas de uma forma ampla, mas o meu município de residência não aderiu. Vamos pensar aqui capital, Florianópolis. Florianópolis está dentro da mesorregião da grande Florianópolis, que nesse edital está junto com o Vale do Itajaí. Digamos que Florianópolis não tivesse aderido a lei Paulo Gustavo, que não é o caso. Um proponente residindo no município da capital teria uma pontuação extra. É isso aí. Mesma coisa aqui para os agentes culturais de pessoas jurídicas, sendo constituída por mais de 50% de pessoas negras ou indígenas, composto juridicamente por mais de 50% de mulheres. Como é que vai ter isso? Declarações. Não tem quanto fazer, porque no cartão CNPJ não vai dizer que os membros, que os funcionários são. Pessoas jurídicas sediadas em municípios com menor IDH, pessoas jurídicas com notória atuação em temáticas relacionadas a pessoas negras, indígenas. Enfim, as empresas que têm realmente atuação com o setor, com o campo na qual ela está se propondo, têm uma pontuação maior. Pessoas jurídicas compostas por 50% ou mais de pessoas LGBTQI, APA+, também tem pontuação. E pessoas jurídicas compostas por 50% ou mais de PCDs, também tem. Pessoas jurídicas compostas por 50% de pessoas pertencentes a povos de terreiros, quilombolas, ciganos e nômades e pessoas jurídicas com sedes e municípios que não aderiram a Apolo Gustavo. Tudo isso agrega valor. A pergunta do nosso colega que falou dos indutores, não é, Guto? Acho que agora ficou bem nítido. Então, gente, o edital possui todos os anexos, tanto aqui no edital como na própria plataforma que era o que o Guto estava dizendo. Então, isso que a gente está vendo aqui em PDF, lá no site eles abrem em Word, material editável. Então, não é difícil, mas exige, sim, uma atenção, um cuidado, porque senão a gente vai virar aquelas estatísticas dos 20% que morrem na primeira onda. A gente tem que superar isso. modelo de currículo, Yumi, nome, atuação, área de atuação, formação, tempo de atuação, experiência profissional, trabalhos, informações adicionais e terminou. Básico, simples para todo mundo. vai incluindo as imagens, os trabalhos todos aqui. Mas a estrutura está aqui, o Rissain. Declaração étnico-racial, declaração para fins de indutores, classe 1 e classe 2, depois vai ter, enfim, vai estar todos os anexos aqui e também no portfólio. Aqui está a minuta de termo de execução e, por fim, lá no finalzinho, saindo da minuta do contrato aqui, na verdade, é o contrato. É o relatório de execução do projeto, vai ser lá na frente para quem executar e tudo mais. E aqui, isso que eu queria trazer para vocês. Tem um anexo aqui, os municípios com IDH menor que 0,7. Então, Abidão Batista, Belado Luz, e aí vai, tem uma lista aqui grande de municípios e a lista dos municípios que não aderiram a Paulo Gustavo. São Bernardino, Quilombo, Marema, Passos Maia, Coronel Martins, Serra Alta, Santiago do Sul, Monte Carlo e Bom Jesus. E aqui tem a tabela progressiva do imposto de renda. Eles podiam ter feito aqui algo que foi feito no Elizabeth Anderle. Na tabela de transferência de recursos, eles já tiraram, já disseram quanto é que saía e já mostravam o bruto e o líquido. Então, facilitava a vida. Só até uma consideração em relação à legislação que cria a LPG, ela não prevê isso. Não deveria ter abatimento, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica. Isso há uma, toda uma normativa do governo federal que mais uma vez colocou isso. A preocupação em relação ao próprio Tribunal de Contas estadual que já se manifestou que não vai fiscalizar isso porque é recurso federal, ou seja, não tem porquê as prefeituras e o Estado está, algumas prefeituras, não são todas, e o Estado estarem recolhendo esse imposto na fonte. Não era para haver isso. É um recurso emergencial e então não, eu só quero frisar isso porque, assim, cumpram o edital. Entende? Provavelmente vai encerrar de A5 e não vai ter uma alteração, mas não sei. O que pode acontecer até sair o resultado, vamos dizer, mas não, legal, pela legislação hoje não era para ter essa... Isso. Então, assim, a importância, gente, frisar novamente para quem está nos assistindo, não é levantar a bandeira para partir do A, B ou C, mas a bandeira da cultura. Nós precisamos ter representantes públicos ligados ao setor cultural. Então, para quê? Para justamente para essas distorções, às vezes, entre uma esfera federal e estaduais estaduais e municipais, não haver essa influência, não é, Guto? Porque, às vezes, falta a sensibilidade do gestor em simplesmente olhar o que já está pronto e replicar. Não precisa nem pensar muito, mas aí as pessoas querem pensar mais, querem mostrar esse serviço adicional e acabam trazendo coisas que não precisam e acabam complicando na vez de facilitar. acho que a gente, mais uma vez, a gente pede se tem alguma dúvida. Nada? Então, pessoal, queria agradecer imensamente, primeiro, acho que a confiança do público, do gabinete do deputado Marquito, que vem aí estabelecendo essa parceria, já o segundo curso de formação, o objetivo sempre é qualificar e trazer elementos novos, justamente para o setor cultural, acho que a ação de alguém que passa pela esfera da gestão, mesmo que seja no Conselho Municipal de Política Cultural, que foi minha companheira de conselho, a gente aprende a dividir. então, se cada conselheiro fizesse isso nos seus municípios, quantas pessoas, quanto a gente não aumentaria na qualidade das propostas, enfim, da própria participação política mesmo. Então, primeiro, agradecer ao público que confiou, acho que a publicação nas páginas, nas mídias do deputado superaram as expectativas, não é, Guto? Agradecer ao Guto, que está aqui, assessor do gabinete, mais uma vez, o responsável pela pauta cultural e abraçando essas nossas ideias, e agradecer quem se dispôs a vir presencialmente aqui na LESC, nessa segunda-feira de chuva, para escutar, talvez, um pouco mais do mesmo, mas talvez um ou outro elemento diferente que posso estar agregando na caminhada de vocês. Com isso, me despeço. Só vou agradecer também a parceria, não é, Fábio? A segunda edição que a gente está fazendo. A gente pretende fazer outras, dar continuidade, não sabemos, vem aí o DIR Blanc, e os editais não vão parar, são muitos editais abertos aí também no Brasil, então, a ideia é que a gente tenha essa continuidade. E aí, sempre tentando chegar o mais na ponta possível, por exemplo, hoje, na outra oficina também aconteceu isso, a gente começa a ver que cada vez mais tem pessoas querendo participar, que as pessoas às vezes não sabem nem por onde começar. E a nossa intenção da outra vez não foi online, mas fazer online foi essa abrangência estadual, já que tem vários editais aí no estado da própria LPG nos municípios, e também pela sala não ter uma capacidade tão grande, a gente da outra vez fez no auditório Antonieta de Barros, e realmente foi um público bem grande, a gente teve hoje mais de 300 inscritos, então, só para ver uma questão da gente entender essa demanda, e a nossa intenção é chegar cada vez mais nessa ponta, que é o objetivo também da LPG, de chegar onde geralmente essa política pública também não tem chegado, e esse setor que foi tão sofreu tanto na pandemia isso, então, inclusive um dos mecanismos que é o que vamos dizer, seria mais trajetória, que é o outro edital que está aberto, que é do estado também, que também é da LPG estadual, ele traz uma questão da minha visão absurda, que é quem participou da Audir Blanc em 2020 e não poderia participar agora, poxa, 2020, gente, sabe, então, são duas leis diferentes, são duas leis emergenciais, uma saindo agora, a lei Paulo Gustavo saindo com um atraso, quer dizer, na verdade, é outro momento, as pessoas continuam com problemas, infelizmente, nossos problemas não foram resolvidos, a gente continua, então, a classe cultural de maneira geral, então, espero que isso também seja modificado, também há uma batalha para que isso se modifique justamente para que mais pessoas possam participar e ser contempladas também desse outro edital que está aberto. Obrigado, mais uma vez, Flávio. Obrigado.